Oi gente, eu sou o Pepe e eu sou a Mãe e hoje está aqui no simulador de estrela no Roblox E olha só, nós precisamos aumentar o nosso mapa, mas pra isso a gente não tem nenhum ajudante, Pepe É verdade, a gente tem que comprar um Não, mas a gente precisa ganhar dinheirinho e pra isso você tem que minerar muitas árvores Não é minerar, sabe o que? É quebrar Ah, Pepe, eu fui desinteligente? Foi Poxa vida, mamãe noob, Pepe? Pro Ah, eu sou o pro player Peraí, o que a gente ganhou aqui? É um chão de casa É um super espaço, vai, quebra todas essas árvores É 25 Será que a gente consegue? Quantas nós temos? 18, 20? Aí, agora já deu, já deu, termina, termina, termina Ah, vamos ver, vamos ver, o que que vai ser construído aqui? Eu adoro! Uh, que legal! A gente pode colocar as madeiras aqui, daí eu acho que dá mais Corta mais rápido? Como que a gente leva a madeira até lá, gente? A gente tem que abrir elas Ahn? E colocar ali Eu entendi, aí vai transformar em alguma coisa, vamos Uma madeira melhor Isso E aí a gente vai poder construir todo o nosso mundo Nós estamos aqui no planeta Terra sem nada, nem ninguém Coloca ali Olha, vai, transforma em madeira Você tem 18, dá pra conseguir essas 5 Ah, já fizemos Olha, essa máquina trabalha muito E agora? Ah, a gente vai guardando na mochilinha os nossos itens É, pra que os nossos itens? Pra quando a gente conseguir aumentar o nosso mundo Aí a gente consegue construir as casas e tudo que a gente tem Isso Então nós vamos evoluir agora E você fica de olho aí bem rapidinho E bora mostrar pra vocês o que que eu fiz até todo esse tempo Olha quanta coisa o Pepe evoluiu aqui no simulador de estrela Eu fiz aqui Agora aqui tem diamantes pra gente minerar, né Pepe? E como é que minera? Mamãe, eu posso pegar o meu machado? Não Uh, vamos ver se ele é super poderoso Aqui diz que ele é power Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ah, mais ou menos Calma aí, eu vou fazer essa árvore é mais forte É, isso Então vou na outra Vamos ver se a outra vai mais rápido 1, 2 É verdade Esse machado é muito power 1, 2, 1, 2 Tá, eu quero ver lá no diamante Diamante? É, ali nos diamantes roxos Tá bom Eu quero com a picareta velha, tá? Que incrível, esses mundos são cheios de novidades Deixa eu pegar aqui, né? Aumenta minha ilha Eu posso evoluir minha picareta Mas eu tenho que fazer tudo Tem que fazer mais algumas coisas 30 de cada Você ainda não tem 30 lá do roxinho Você tem que pegar mais diamante E galera, nós vamos evoluindo E voltamos com vocês no segundo episódio Do simulador de estrelas Tchau, tchau Um beijo galera Tchau Tchau Tchau